Fazendo questão de marcar presença pertinho do octógono, seja qual for o evento nacional, seja onde estiveram os eventos nacionais que estão rodando o Brasil inteiro. É importante sair do eixo Rio-São Paulo. A gente acabou de ver aí a participação agora, a vitória do Alan Gomes, 19 anos. Ainda agora tivemos também o Jefferson Breno, 18 anos, fazendo um grande combate contra o Bruno Diniz. Quer dizer, são esses talentos que são descobertos no Brasil inteiro pelos eventos nacionais e projetando carreiras internacionais aí para esses atletas. E o Canal Combate e o Sport TV agora nessa dobradinha campeã, revelando junto com os eventos, projetando esses atletas aí para todo o Brasil. Como é bom a gente acompanhar o crescimento desse esporte, como é bom a gente acompanhar o desenvolvimento desses atletas. E não esqueça, hein, no mês de novembro o Canal Combate transmite quatro edições do UFC ao vivo. Assista tudo sobre o UFC, assine o Canal Combate e transforme a sua casa no maior evento da noite. Buscar o Alexandre Pescoço. Tá aí, ó. Vamos lá, tá aí o Alexandre Pescoço. Escoltado ali pelo Júlio César Merenda, pela turma lá da TFT. E só no Premier Futebol Clube você assiste a jogos exclusivos do Brasileirão. Neste sábado tem São Paulo e Portuguesa às sete e meia da noite, horário de Brasília. E domingo é a vez de Flamengo e Fluminense. É o Fla-Flu. Também às sete e meia. Assine já! E aí também com o Pescoço, o William Viana, um dos destaques da MMA Nacional. E lá na entrada com o Vitor Nóbrega, nós vimos pai e filho, Laerte Barcelos e Raoni Barcelos. Raoni que é um garoto que treina jiu-jitsu desde moleque, bom de luta olímpica. E tá muito bem na MMA, futuro lutador do UFC. Raoni Barcelos, anota aí, Rod. Tá anotado aqui, Raoni Barcelos. Toda sorte do mundo pro Raoni. E pra toda essa galera que tá aí, ó. Pra todos esses guerreiros, pra essa nova geração que tá chegando aí, dando essa oxigenada no MMA Nacional. E aí quando a gente fala nisso, né, Kira Luciano, amigos da dobradinha do Jacaré, nos médios, vem pra apavorar os médios do UFC. 32 anos tem o Vitor Nóbrega, 77,600, 1,81 contra 31 anos do Pescoço, 77,300, 1,89. Os dois farão a penúltima luta do BTET, combate número 18, categoria até 77 quilos. Vamos lá, vamos pro centro do octógono. Pronúncio... Sete empates e um no contest. Altura 1,81 com 32 anos. Especialidade jiu-jitsu, natural do Rio de Janeiro. Vitor Nóbrega. E no Corre... Com 16 vitórias, 11 derrotas, 5 empates. Com 1,89, 31 anos. Especialidade jiu-jitsu e muay-tai. Ele que é natural do estado do Rio de Janeiro. Alexandre Pescoço. E o árbitro, profissionais, eu quero uma luta dinâmica e limpa. Respeitem as regras. Obedeçam meus comandos o tempo todo. Cumprimentem-se aos seus cornos. Boa sorte, senhores. Vamos lá, penúltima luta. Vitor Nóbrega contra o... Para três rounds de cinco minutos são as emoções e a adrenalina. Número 18. É o melhor do MMA nacional que você acompanha aqui na dobradinha campeã Sport TV Combate. Pescoço tá aí com a bermuda branca. Luvas vermelhas. Já coletou ali o punho esquerdo pra cima do Vitor Nóbrega. De novo ali o diabizinho. Chute baixo do Vitor. Na resposta acabou. Acusando ali o chute. Ele pegou nos Países Baixos. Ele tá ajustando a coquilha. O pescoço. Mata tudo certo. Ainda bem que tem a coquilha. E vamos lá. Vamos que vamos. Vida que segue. Pescoço vai marcando. Ui! Aí o swingão de direita passou no vazio. Fez a esquiva na hora certa. O Vitor Nóbrega responde ali com... Com o diabizinho de esquerda. De esquerda. E recebe ali... O dedo no olho. Provavelmente esticou o braço ali. Palma da mão. Pegou o dedo no olho do Vitor. Se a gente puder acompanhar aí no replay. Nossa, as câmeras estão espalhadas ali. Por todo o octógono. Olha aí. Imediatamente foi chamado o médico do evento. É aquilo que a gente fala sempre, né? Kira, Luciano. A preocupação com a integridade física. Ah, mas pegou. Pegou. Exatamente. E até agora um a um, né? Em golpes não permitidos. Um pegou. Pegou nos Países Baixos ali do... Como diz o Ronaldo Fenômeno. Nosso poeta. Pegou ali nos Países Baixos ali do Vitor Nóbrega. Do pescoço e o pescoço... Mas aí foram golpes, obviamente, involuntários. São dois atletas profissionais que, acima de tudo, se respeitam e muito. Hoje em dia não cabe mais... Não cabe mais determinadas atitudes que a gente via há algum tempo atrás. Os caras sobem aí, ó. Nesse octógono são profissionais e é dali que leva... Né? Que tiram o sustento da família. E vamos lá. Tudo certo. Recomeça ali, ó. A sequência frenética aí do Vitor agora pra cima do pescoço. Pisão lateral. Deu um passinho atrás do pescoço. Saiu do radiação do Vitor. Aí combinou o jab de esquerda com o chute baixo. O Vitor pra cima do pescoço. O pescoço o tempo inteiro mantendo essa postura e guarda bem alta. Tem muito tranquilão, muito relaxa o pescoço na trocação. Né, Luciano Andrade? É, parece mais tranquilo, mas a luta tá bem equilibrada. O Vitor Nóbrega tá atacando também. Você viu ali que ele bloqueou bem o ataque, o chute do pescoço. Então, por enquanto, tá lá e cá. Entra mais uma vez com o swingão de direita, o Vitor Nóbrega. O pescoço recuou. Agora ele estica ali os braços, dá aquela relaxada e vem de novo ali com o jab de esquerda. E aí o pisão frontal. Outra vez ali o swingão de esquerda do Vitor passa raspando o frontal do pescoço. Aí o chute baixo. Tenta novamente trabalhar a combinação com os golpes retos ali. O Vitor Nóbrega dá um passinho atrás. O tempo inteiro também tá. Tá com esquiva em dia ali o pescoço, né, Kira? Exatamente, Rod. A esquiva de pescoço tá boa. Incapaz, ele joga a cabeça pra um lado e pro outro. Aí a mão direita de novo do Vitor Nóbrega passou do vazio. Trabalha outra vez ali de cintura do adversário ali o pescoço. Agora o cruzado de direita. Olha, entrou um balaço de direita. A gente falava da esquiva do pescoço. Acabou acertando em cheio ali a bomba de direita. O Vitor Nóbrega o pescoço foi pro chão e ali vai tentando se recuperar. Mas aí não dá espaço. O Vitor vem pra cima. E aí o pescoço tenta tirar as costas do chão. Tem o jiu-jitsu tatuado nas costas ali o Alexandre Pescoço. E olha lá. Vai tentar por a arte suave agora em prática. Mas foi duramente golpeado ali. E vai sendo castigado. Vai recebendo os golpes curtos. E vamos ver. Olha lá o que ele vai tentar fazer. Ele ia tentar pegar o ombro ali do Vitor. O Vitor agora toreou pra passar a guarda. Vem com tudo pra cima. Vem feroz aí o Vitor Nóbrega. Kira, Grace. Muito bom o momento do Vitor. Conseguiu esse knockdown. E agora ele tá conseguindo passar a guarda com muita facilidade. Tem que aproveitar o momento. O pescoço sentiu. Ainda não recuperou. Ele tem que aproveitar pra golpear por cima. E agora foi pro... Tentou ali o triângulo. O tempo de mão acaba perdendo a posição. O tempo inteiro a gente tá vendo que o pescoço tá tentando tirar as costas do chão. Né, Luciano? Exatamente. Grande vantagem do Vitor. E eu tava querendo falar aqui, né? Que os dois não tavam tendo muita efetividade na luta em pé. Mas eu tava com a sensação de que alguém iria acertar a boa. E acabou que o Vitor acertou. E tá bem grogue o pescoço. Acho que se o Vitor der uma acelerada ele consegue o nocaute técnico. Ou então até aproveitar pra estrangular. Que ele já esboçou ali um triângulo de mão. Já esboçou outro estrangulamento. O pescoço tá virando aí numa dessa e ele finaliza. Montou. Ó, montou com extrema facilidade o Vitor Nóbrega. Vamos ver. Vai buscando. Vai abafando ali o pescoço. Ó, já busca o Katagatame. Tá entrando o golpe, hein? Ele tem que usar a cabeça bem no chão ali. Pra não deixar que o pescoço defenda a posição. Olha, pode ajustar, hein? Tem ainda um minuto. Olha como é que ele vai apertando. Ele vai ajustando ele por cima do Vitor. Vai tentando buscar um espaço ali pra respirar o pescoço. Situação complicada aí do Alexandre Pescoço. O atleta da TFT. Se pular pro lado esquerdo, acho que a posição vai ficar mais ajustada e pode ser que ele consiga finalizar. É pular pro lado esquerdo, abaixar o quadril. Vamos ver. Tá em cima do lance ali o árbitro central. Vai esboçar ali uma reação depois de ser duramente castigado. Foi golpeado. Faz sinal ali com o polegar que tá tudo bem. Faz sinal positivo. Enquanto tiver um espacinho pra respirar, ali o pescoço vai se mantendo vivo no combate. Fim de papo foi pra conta. Salvo pelo gongo Alexandre Pescoço. Tá aí o Vitor Nóbrega que com certeza leva esse primeiro round. Kira Grace. Bom, round claro pro Vitor Nóbrega. Conseguiu esse knockdown que o pescoço ficou realmente muito tonto. Sentiu o golpe. Depois não recuperou. Olha como é que ele... Ventou. Ventou. Passou um furacão ali. Ele caiu. E o Vitor passou a guarda com muita facilidade. Você vê que ele joga as pernas do adversário pro lado. Continuou golpeando. E no final foi pra montada. Atacou o katagatame. Que é um estrangulamento que você utiliza o braço. E ele só não conseguiu finalizar porque ele tava botando o peso muito pra frente. O ideal seria sair da montada e colocar o peso na linha do pescoço. E esse vento ali, essa ventania, teve uma peculiaridade, né, Rod? Qual foi o zero? Ventou pro lado e depois ventou pro outro, né? O vento foi e voltou. E a luta tava equilibrada em pé, do Vitor Nóbrega até o final. Acho que por muito pouco não merece um 10x8. Depois daquele petardo, deu um passeio em cima do pescoço. E faltou pouco pra finalização. Vamos lá. Segundo assalto e a penúltima luta é o BDAT Combat número 18 que você acompanha aqui na tela do Sport TV. Combate a dobradinha, Campinha. Bermuda branca para o Alexandre Pescoço. Seja bem-vindo, bem-vindo a você que tá sintonizando agora. Tá se juntando a essa imensa família do MMA. Você viu ali que o Pescoço já tá correndo atrás do prejuízo. Já coloca uma boa sequência pra cima do Vitor Nóbrega. Olha aí, entrou a mão direita. Dois, três golpes. Já tenta pegar as costas. Cravou o Vitor Nóbrega no chão. Alexandre Pescoço veio pra reverter a situação e pra tentar ganhar essa luta no início do segundo assalto. Olha aí o poder de recuperação do atleta da TFT. Já vai ele tentando se ajustar na montada. Vai descendo a marreta pra cima do Vitor Nóbrega que vira um passageiro da agonia. É a sessão do descarrego pra cima do Vitor agora. Olha lá. Impressionante. Joelho na barriga, vai batendo, faz o que quer. O Alexandre Pescoço volta pra esse segundo assalto com uma outra postura, completamente diferente. O que passou aí no primeiro assalto quando quase foi finalizado pelo Vitor Nóbrega. É impressionante a reviravolta. Por isso que esse é o esporte que mais cresce no mundo. É um esporte apaixonante, emocionante e vibrante. Olha aí o que tá fazendo o Alexandre Pescoço. Luciano Andrade. Exatamente. Pra mim a luta tava mais pro lado do Vitor Nóbrega. O Pescoço recuperou-se bem no intervalo. Veio com tudo. Tá passando por cima. E o Nóbrega tem que reagir. Porque se ficar muito passivo só na defensiva, o árbitro vai acabar interrompendo o combate. Foi bem castigado nesse segundo assalto o Vitor Nóbrega. Que luta, hein? E o Pescoço vai trabalhando ali. Já ganhou a passagem de guarda. Vai golpeando ali duramente. O Vitor Nóbrega tenta tirar as costas do chão. Tenta girar pra dentro. E aí, Kira? Você vê que o Vitor ainda não se recuperou. Ele tem que segurar o pescoço. Tentar respirar um pouco. Recuperar pra depois voltar pra luta. Porque agora ele tá debilitado. Olha, vai buscando o estrangulamento. Foi pras costas. Fez o giro. O Alexandre Pescoço. Entrou ali. Ele tá ajoelhando na batata da perna direita ali do Vitor Nóbrega. Pra evitar que o Vitor faça o giro ali, né, Kira? Faça o giro pra tentar uma chave de joelho ali, né? Você vê que ele já colocou um ganchinho. Ó, já busca o estrangulamento. E vai golpeando. Tem que tomar cuidado pra não golpear a nuca do adversário. O Alexandre Pescoço. Olha como é que tá fechadinho ali o Vitor Nóbrega. Agora fez o giro. Tenta virar de frente e conseguiu. E já girou ali com aquele joelho, com a canela ali na barriga do Alexandre Pescoço. Agora consegue colocar os dois pés ali no quadril do Pescoço. E vai tentar dar uma respirada agora aí por baixo o Vitor Nóbrega. Luciano Andrade. Exatamente. E agora o round tá perdido. Tem que dar uma travada aí no Pescoço. Segurar os punhos pra não ser golpeado. Tá muito atordoado. E olha. Ó, fez o giro, fez a transição pro Armilock. Deu o bote ali no braço direito do Alexandre Pescoço. O Vitor Nóbrega. A posição tá encaixada. O Pescoço fez a defesa correta ali, né, Kira? Fez a defesa correta. Você vê que ele fecha como se fosse um mata-leão, né, nos braços. E aí dificulta a transição ali pro Armilock. E o Vitor tá sem pressão ainda nos golpes, né. Então ele foi mais fácil defender. E o Vitor Nóbrega, se no final do primeiro assalto tivesse ajustado melhor o Katakatami, tivesse pro lado, pro lado esquerdo e finalizado, não estaria passando por esse sufoco agora, né, Rod? Que, às vezes, um detalhe técnico não faz pela pessoa. Pois é, mas aí a gente fica no si. Se ele tivesse ajustado, se ele tivesse... E o si acabou não acontecendo. E a situação agora é essa aí, ó. A real, meu irmão, é essa aí, ó. Tá levando um tremendo sufoco agora aí o Vitor Nóbrega. De novo aí, o pescoço... Que bater cansa também. O pescoço agora, olha, aí já tá realmente ali também perdendo um pouco daquela pressão inicial que tava aí no segundo assalto, no iníciozinho do segundo round. O Alexandre Pescoço, você vê que o Vitor tá travando e a Kira Grace tá empolgada. Quer falar? Fala, Kira. Depois de uma reviravolta dessa, né, como diria meu avô, Robson Grace, aí é onde o filho chora e a mãe não vê. Exatamente. Aí a situação, olha aí, respira fundo o Alexandre Pescoço e vamos lá. Acima de tudo são dois guerreiros que tão proporcionando o grande espetáculo de MMA. É isso que a gente gosta, é isso que o povo quer ver, que essa imensa família que não para de crescer tá aí, tá ligado com a gente aqui no Sport TV Combate, é dobradinho campeão. Vamos ver, vamos ver quem vai conseguir ficar de pé. Aí nessa reta final do segundo round, o chute baixo do Vitor. O Alexandre Pescoço tá ali, ó, preparando pra dar o bote. Fala, Luciano. Dá pra perceber realmente que o Pescoço cansou de tanto bater. Literalmente cansou de tanto bater nesse segundo round. Agora tentou dar o bote ali nas pernas do Vitor, o Vitor vem pra cima, projeta ali o quadril pra tentar evitar a queda. E o segundo assalto foi pra conta. Vitor Nóbrega e Alexandre Pescoço. Vamos tentar sentir o clima aí do córner dos dois atletas. Vamos então ficar com a recuperação de imagem. Estamos aí dando uma olhadinha nos melhores momentos. Luciano Andrade. Uma luta impressionante. O Pescoço teve uma grande vantagem no segundo assalto. A meu ver, uma vantagem ainda maior do que a que o Vitor Nóbrega teve no primeiro round. Mas, pra mim, não merece 10x8. Então, luta rigorosamente empatada, 19x19. Os dois atletas estão bem desgastados. Terceiro round, decide. E o canal Combate transmite quatro edições do UFC em novembro. Assista a tudo sobre o UFC. Assine o canal Combate e transforme a sua casa no maior evento da noite. Olha, nossa Clube Dead Combat em sua edição de número 18, um dos maiores eventos do canal. Revelando aí grandes talentos, trazendo grandes lutas, grandes combates como esse aí que a gente está acompanhando agora. Salto mais cinco minutos, será que a gente... Atletas estão bem cansados, né? Os dois rounds eletrizantes. Muito bacana. Flávio Almendra, o árbitro central. E ali os dois atletas se confraternizando. E vamos lá, acima de tudo, são dois profissionais. E tem que se respeitar, logicamente. Bermuda branca pro Alexandre Pescoço. Pra você que está sintonizando agora o Sport TV Combate. Essa é a penúltima luta. Quem vencer aí, pega, vai disputar o cinturão linear da categoria 77 quilos. Daqui a pouquinho tem a luta que vale o cinturão meio pesado do B-Tet Combat. O cinturão da categoria 93 quilos. Luiz Felipe Monstro vai tentar aterrorizar, vai tentar apavorar o Armando Sapinho. No momento em que o pescoço consegue desequilibrar. O Vitor impõe luta pra baixo. Aí o Vitor ensaiando ali o triângulo. O pescoço fez postura e evitou ali o ajuste do golpe por parte do Vitor Nóbrega. Que está ali, ó, travando o braço direito do pescoço. Ajustou ali, escalou a guarda, fechou ali. A guarda trançou ali, deu o pé ali, ó. E vem travando os dois braços do pescoço. Que é pra evitar que ele faça postura e trabalhe o Ground and Pound. Que vai golpeando. Ali ele tenta fugir o quadril por baixo. O Vitor fez a transição pro Armilok. Vai tentar encaixar a chave de braço. E ali o pescoço tentando defender. O Vitor vai tentando ajustar a posição. Você vê que ele laça a perna esquerda. Agora desistiu ali da laçada, da pegada na perna. E desistiu também do Armilok. O que que faltou ali, Kira, pro Vitor encaixar efetivamente o Armilok? O pescoço defendeu muito bem. Mais uma vez, da mesma maneira que ele defendeu no round anterior. Ele fechou como se fosse um mata-leão no braço. E usou a mão de dentro pra empurrar a perna. Ali não adiantava muito ele tentar... Ele continuar insistindo nessa chave. E permanece aí por cima o Alexandre pescoço. Botando pressão ali também nesse terceiro e último round. Vai ali trabalhando por baixo. Tá com a cabeça imprensada ali na tela. O Vitor Nóbrega vai recebendo golpes na linha de cintura. E vai tentando travar o pescoço. E aí, Luciano, o que que você tá achando desse terceiro assalto? É, os dois tão bem cansados. O pescoço fez uma opção estratégica. Não veio pra trocação, que desgasta muito. Veio pra fazer um round mais conservador. Pra ficar por cima e administrar o resultado. Tá dando certo até o momento. Tá vencendo o terceiro round. E vencendo também a luta. O pescoço. Que é o que tá aí de bermuda branca por cima. Vamos caminhando pra metade do terceiro e último round. Daqui a pouquinho a luta principal. B-Tat Combat 18. Você acompanhando aqui na dobradinha. Campeão Sport TV Combate. E aí vai trabalhando ali de cintura. O piolinho, punho esquerdo, punho direito. Entra com a joelhada. Ali, ó. Essa joelhada vai machucando, vai incomodando. Que é uma barbaridade. Acaba abrindo mão ali da pegada. Quando tava tentando se defender por baixo o Vitor Nóbrega. De novo, ele usa ali o apoio da tela. Pra tentar fazer o giro do quadril. Pra dar o bote ali no braço direito do Alexandre Pescoço. Aplicar a chave de braço, o armlock. Agora ele tá ali trabalhando com a guarda fechada. Os pés trançados. A intervenção do Flávio Almendra. O árbitro central vai reconduzir os dois atletas de pé ali pro centro. Do octógrafo pra dar uma movimentada na luta, né Kira? É, ele interveio no momento certo. O Vitor tá mais cansado, né? Você vê que ele não recuperou do último round que ele perdeu. E o pescoço segue dominando a luta. Vem sendo a luta. E vamos lá. Um minuto e meio pro final do terceiro e último round. Aí o chute baixo do Vitor Nóbrega. A mão direita entrou. Sentiu mais uma vez o Alexandre Pescoço. E aí ele se agarra ao Vitor. Vai tentando pegar as costas. O Vitor cola ali o quadril na tela. Tenta fugir o quadril pro lado esquerdo. Aí recebe ali a joelhada. Depois de mais uma vez ter colocado a mão lá no frontal do... Olha aí de novo. Esse cruzado... O cruzado de esquerda passa raspando ali o frontal do pescoço. Aí o pescoço responde com um chute frontal. Ficou na guarda do Vitor. Que deu aquele chute baixo ali pra dar uma disfarçada. E entrou com o cruzado de direita. Aí resp... Olha lá. Aproveitou pra respirar. O pescoço tá... Tá nitidamente cansado ali o atleta da TFT. A Tata Fight Team. Ali ele telegrafou. Essa entrada foi fácil. Ficou fácil ali pro... Pro pescoço. Entra com a joelhada. Explode no peitoral. Aí o clinch do Muay Thai. Vai tentar a joelhada na cabeça. Acaba desistindo da pegada. Alexandre Pescoço. E vamos pra reta final. Menos de 30 segundos é o que marca o cronômetro. Chute baixo do Vitor Nóbrega. É a penúltima luta. É o B-Tex Combat 18 aqui no Sport TV Combate. Outra vez o chute baixo. Ali tenta atacar as pernas. Fez o sprawl. Projetou o quadril lá pra trás do Vitor Nóbrega. Fez a defesa de queda e vem pra cima. Vai terminar um round aí na meia guarda. Golpeando, capitalizando pontos importantíssimos o Vitor Nóbrega. Aí tenta repor a guarda Alexandre Pescoço. Vai terminar a penúltima luta do B-Tex Combat 18. Fica de pé. Vem golpeando. Vem pra tentar passar a guarda. Vai martelando. E aí está fim de papo. Foi pra conta a penúltima luta. Vibra o Vitor Nóbrega. Tá aí, ó. Depois de ter feito um grande combate contra o Alexandre Pescoço. Foram dois guerreiros. Era lá e cá, lá e cá o tempo inteiro. Vamos acompanhar a recuperação de imagens dos melhores momentos com a análise aqui dos nossos comentaristas. Luciano Andrade. O Vitor Nóbrega terminou mais inteiro. Em vantagem no combate. Foi melhor no minuto final. O Pescoço cansou muito nesse terceiro round. Mas a gente tem que analisar o round como um todo. E a vantagem inicial no terceiro assalto que o Pescoço conquistou não foi anulada pelo Vitor Nóbrega. Então, pra mim, o Alexandre Pescoço venceu o terceiro assalto por 10 a 9. E a luta por 29 a 28. Vamos aguardar agora o resultado oficial. Kira Grace. Concordo com o Luciano também. No primeiro round o Vitor foi superior. Aliás, muito superior. Conseguiu um knockdown. Trabalhou muito bem no chão. Depois o Pescoço recuperou. Já voltando com tudo. Você vê ele tentando uma queda no Vitor. Trabalhando no clint do Muay Thai. Aplicou boas joelhadas. E bons momentos pros dois lutadores. Foi um lutaço. Mas na minha contagem, vitória pro Pescoço. E a lojacombate.com traz os melhores itens, roupas e acessórios do mundo das lutas. Acesse já a lojacombate.com. Então, por decisão dividida, o vencedor desta luta é Alexandre Pescoço. E aí, portanto, vitória por decisão dividida.